Have a holy, jolly Christmas It's the best time of the year Bom dia! É Christmas! É Christmas com sol, gente Eu não tô chegando nada E eu virei aqui nessa posição pra poder falar com vocês Principalmente porque não tinha sol E agora ele voltou Nessa posição também Bom, agora estão nove e meia da manhã Tô aqui, vamos acabar com o ar Que eu estou morrendo de calor e tô ruim ainda desde ontem Então tô melhorando aos poucos E daqui a pouco eu vou tomar pra cada manhã É isso Tostega Meu Deus, que imagem linda Isso aqui é só pra aproveitar Corta com vontade Isso aí Ela não tem não É, ela tem, ó O chapar tá caindo o chapar Não, é que ele tá mais lá dentro Quer provar, mãe? Não quero Depois eu pego um pedacinho Não? Não, eu pego um pedacinho Já tá aberto? Não, não, não Não, ele vai abrir Porque ele vai comer Tá É bom, mas não tem gosto assim De bem casado Eu que não, eu tenho um pedacinho É mais não Tem um que é, um que é, um chocolate Muito bom Muito bom Acidente é doce de leite É, doce de leite Tá, é também O que é isso? Falalalalala Done we now our gay apparel Falalalalala Troll the ancient yuletide carol Falalalalala Ai meu Deus Cadê meu Quirão? Cadê meu Quirão? Ai meu Deus Que gordo esse menino Que gordo esse menino Meu gorducho Você ficava com saudade Você ficou com saudade Eu fiquei Eu fiquei com saudade de você Meu gordão Meu gordão lindo Não Assim não Não faz isso com a mamãe Não Beijinho Bom pessoal Chegamos aqui na cidade Tá um calorzão Lá tava calor Mas tava chovendo Então assim O vento tava fresco Tava frio Tava super quente Igual tá aqui Quente e abafado Bom Vou passar agora Meu cabelo de coco E vou deixar Acho que até amanhã Talvez Ou até de noite Não sei ainda Porque assim Tá precisando E vou começar Já a editar Os vídeos Pra ver se eu posto Hoje mesmo Já o penúltimo vlog Mas Olha isso gente Eu curto que a cabeça Tem muita coisinha branca Pra ver se eu já posto O vlog Mas Hoje De hoje E de amanhã Que seria o penúltimo E o dia do vlog Que é o que eu tô fazendo agora Enfim É isso Que eu vou fazer agora Estou com muito calor E são 6h40 agora Da tarde Bom minhas amas Estou finalizando então O vlog com vocês Nosso último vlog Mas aqui do canal Tô gravando pela câmera Porque o celular Está super ruim O áudio dele né O microfone no caso É... Eu não sei se você percebeu Mas tipo assim No começo dos vlogs Estava tudo de boa O áudio estava perfeito E aí depois Começou a ficar abafado Acho que nos últimos Três áudios Três vídeos Que eu gravei Dos vlogs Eu comecei a reparar Que o áudio começou a ficar Meio abafado Meio estranho Começou a me incomodar muito E isso gente Eu tava editando os vídeos Eu queria deletar tudo Sério Mas eu não deletei Porque ia ter outro Pra postar depois Enfim né Coisas E aí eu já vou montar Pra arrumar sábado O áudio dele Porque assim gente É péssimo quando Você trabalha com isso E alguma coisa Interfede sabe No seu trabalho Antes era a tela quebrada E aí depois Era o microfone Agora eu arrumei Agora o microfone de novo Sabe? Cada hora é uma coisa Mas enfim Bom, eu queria agradecer Todo mundo que assistiu os vlogs Mas acompanhou todos Aqui comigo Eu vou abrir minha bolacha Ficou triste Se eu tô com fome Eu queria agradecer Todo mundo que acompanhou Os vlogs Que comentou Que curtiu Eu vi todos os comentários Acompanhei todo mundo Que participou né Junto comigo Dessa saga aí De vlogs todos os dias Eu amei fazer Esses vlogs Com certeza Vou fazer no que vem Pretendo fazer No ano que vem Então só tenho que agradecer Mesmo né Então obrigada a vocês Que fazem parte da minha vida Tanto da pessoal Quanto da profissional Também Então enfim né Vocês que fazem aí Tudo na minha vida Dá certo Então muito obrigada A vocês que gostam de mim Acompanham o meu trabalho E que confiam em mim também Que vocês tenham tido Natal maravilhoso né Que vocês Sei lá Tenham passado Com alguém que vocês amam muito Independente se for Uma ou duas pessoas Sabe? Se for a família inteira Se for você sozinha Não tem problema O importante é você estar Com quem você ama né Pode ser com você mesma Também Não tem problema E é isso Meus lindos Gente Olha que bonitinho Essa bolacha Hum Um coquicinho Hum É mais ou menos A melhor coisa do mundo Que eu já comi Mas é boa Bom Então agora vocês tem Mais de 20 vídeos aí Pra maratonar De vlogs Então corre lá Pra assistir Compartilha esse vídeo Com mais pessoas também Tá bom? Pra gente poder crescer cada dia mais Então nossa saga de vídeos Todos os dias Se encerra por aqui E me sigam pelo meu Instagram Porque agora que os vlogs acabaram Vocês podem me acompanhar lá Pelo Instagram Pelos stories Porque por lá eu posto todos os dias Vários stories Assim gente As pessoas já não me aguentam De vez em quando Eu dou uma sumida Porque eu estou gravando E trabalhando no dia Então não postei muito Mas com certeza Que todos os dias Eu vou aparecer pro lá Pra dar um hello pra vocês Ok? É isso Um beijo Até o próximo vídeo Amo vocês e tchau